Fala galera, como é que tá? Driforon aqui mais uma vez, sempre vindo a mais uma live, analisando o TK-X4 Beta X2 E hoje estaremos analisando os terráqueos Vou dar uma prioridade primeiro pro Kuririn, Yantia, TG-RAM, KAUS e por que não Yajirobe? Primeiro vou testar vai ser o Kuririn E ele vai estar lutando contra o Deus Yantia Vamos ver o que nós temos aqui Tá bem simples, hein? Questão de Kuririn sempre diferenciou bastante, hein? Ah, por aí tem sete níveis Que interessante Ah, bem melhor Essa ramificação aqui do martelo giratório é bem melhor quando não tem teleporte Creio que é basicamente isso Vamos testar agora os danos especiais É, as técnicas carregáveis sempre estão com um dano bem generoso Tá bom, essa técnica aqui tá tão ruim quanto sempre foi Agora 15 Faz primeiro Tá aí o que funciona Ele faz o golpe de strike, hein? É, basicamente isso Agora só falta tentar encaixar um combo Como posso fazer? Como posso fazer? Hum, interessante, ainda dá pra fazer coisas mais elaboradas que isso, mas ele tá fazendo básico, ele tá muito bom no caso, só os danos que continuam a mesma coisa, pelo menos ele não está uma abominação, só tá comparável ao como ele era antes, vamos agora ver o próprio deus yancho, a bela skin de jogador do deus yancho, caramba essa arena tá alta agora, dá pra fazer altas estratégias evasivas aqui, ok, tem esse rank com a sua roupa do torneio de poder, o que será que fizeram pelo deus yancho, claro, vou colocar uma realizatória nele, deus yancho com o patado voador, hum, tinha que ser, peraí, deus yancho está E aí 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 Por enquanto é isso Especiais Será que os boosts estão andando isso? Com essa skin aqui, está meio bugadinha as mãos dele poderoso sou que dan com bush está tirando isso 12 400 normalmente vai ficar 11 mil não tá valendo para max power poder usar golpe não que está faltando mais ver além do full power faz claro o after image a 3 da beta x não podia faltar vamos dar uma olhada agora no que eu posso fazer em relação a combo de gru de deus de anjo é só uma pena que agora o punho do lobo terá um pouco de gru de deus de anjo é só uma pena que agora o punho do lobo seja 3 ou seja não dá para mais para brincar muito com essa técnica ah que chateação é de toda forma esse poderoso deus de anjo da beta x 2 infelizmente mais um personagem bom e abacalhado uma coisa que eu esqueci de analisar é o quanto estou pegando pelo pé no caso o guiante no original ele não pegava pelo pé enfim né vamos testar agora o testinho ah sim no caso essa daqui é a roupa que ele passa por lá no torneio o primeiro torneio que ele plantou o gokuzin enfim vamos ver os pontos principais dele são é aqui não mudou porém ah lá na lista não mudaram caramba estou sentindo uma diferença enorme na mutação do tenxinho aqui ok good sense solar flare ok 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 Ok, é basicamente isso Acasões especiais Ah, é só comprar uma coisa Também pega pelo pé Acho que está todo mundo fazendo isso agora Dodonpa 3 A gente está fazendo com todas as técnicas de dedinho Pô, estão quebrando as pernas os personagens fazendo isso Caraca Ok, mas isso aqui já era apelo assim no original mesmo Porém aqui na plataforma celeste Como não tem chão para o cara cair e o cara bateu Para levar mais hits Mas no geral Ele gasta Uns 2 mil e pouco de vida Para tirar 5 mil do oponente Você perde de vida metade do dano que o oponente leva É, bom o suficiente Agora vamos ver O bom Invaluable Sense Do jeito que tu como sempre esteve Agora só falta, acho que só os combos Vámonos Não sei se eu poderia fazer isso aqui Não sei se ele está em um bom treinamento com a regeneração fastiki, mas ele sempre foi mozinho de combate Eles estão com roupas do clássico, ah é pode crer os dois Os dois devem ter pensado, pô o Goku está muito forte, vamos treinar o templo antes dele Altos Warifs Mas enfim, essa daqui é o Atenshinhan, basicamente isso Então vamos voltar e eu vou ver o Caos agora Vamos ver o que fizeram por ele Ou contra ele Cara, olha só isso daqui Isso daqui está muito anomalíaco Na moral Obviamente que eles colocaram Ai, isso daqui é muito engraçado Você repara que agora nós temos mais um foguete Ah, o combinho dele é tão difícil de pegar Ainda mais agora é modificado Uma coisa que eu não gostei que eles trocaram a patada voadora dele O original dele era tão maneirinha Que ele rodopiava Já a gente colocou uma Ela só bem mais antiga Nem acho que eu não estou esquecendo de nada Caramba, está todo mundo pegando pelo pé agora? É O Caos parece ser do tipo que tem muita força Poder pegar no pé de De alguém maior do que ele E lançar para longe, não é mesmo? Coerência A gente vê por aqui Ok, vamos ver os especiais dele Oito mil e duzentos É mais do que eu estava esperando para essa técnica Oito mil e seiscentos É claro que nós temos Adeus, senhor Tenchim Ué Agora eu não volto para o meio do cenário Quando Nossa, Tenchim Acabei com o teu braço Ah Censura Socorro Cadê a censura? Vamos ver agora um combo O que eu posso fazer com isso? Ok, o agarrão dele não é muito propício para poder combar com alguma outra coisa Mas no geral Mesmo com o combo melhorado dele Eu só tenho reclamada para estar na voadora Preferia muito mais a original Em relação ao personagem como ele está pegando pelo pé Eu honestamente achei meio Sei lá Desnecessário De toda forma Esse é o caos da Beta X Vamos agora Ver o grandioso Yadroby Yadroby clássico Não podendo voar Ok Olha Baixaram o Sanzu dele a 4 Tá bom, né? Combos dele Bem Dicionaram o martelo giratório Yadroby fazendo patada voadora Eu não consigo ver isso não Tá muito engraçado Bem Consideram que Yadroby não fazia patada voadora Yadroby no geral só fazia final forte Ele realmente estava precisando de uns combinhos destes Mas a patada voadora Não funciona para ele Não fica legal Entende o que eu quero dizer? Ok Ok Tá dando alto Teleporte Nossa E a Yadroby é bem rapidinho Ainda está com a dor de pedra Só pega se você estiver na cara dele Muito bem O que está faltando mesmo? Falta mais alguma coisa? Aí você já fez tudo, né? Ok Cortador cabrão Isso aqui já era 4 atualmente Sempre foi para Doom Beta X Porém agora está pior Fraco Não vai mais apenas usar o Ultimate Atacos nesse jogo Ele faz como infinito? É Antes ele não fazia Agora ele está fazendo Ele pega pelo pé também Como todo bom personagem do TKG4 Então vamos ver Então vamos ver TKG4 Esse daqui não encaixou Mas de resto Esse é o grande Yadroby Não é muito se falar sobre ele Ele está Bem, melhor que o original ele está Só que os drones são ridículos Ah, o TKG4 é basicamente um jogo de combo Para quem gosta de combo Jogadores de especial que nem eu Ficam muito decepcionados com isso É Fazer o que Ok, ok Eu não tenho mais nada para ver Então Vamos ver Já fiz todos os humanos Que eu estava querendo ver Qual outro humano Ainda pode ter no jogo É isso aí pessoal Com isso Eu vou sair desse vídeo por aqui Se calma se tenha gostado Seja uma história que é like Para a próxima semana E eu quero mais vídeos assim aqui no canal Se calma não ser inscrito Se não quiser se inscrever Se não está alcance as Rx Vou comentar isso aí Para qualquer coisa que vocês derem Comentar Muito obrigado Mesmo que você esteja até aqui Falou E até a próxima Fui